A La Liga não toma nenhuma atitude, os clubes também não. Gostaria, por exemplo, de uma atitude mais enérgica do próprio Real Madrid, mano. O Real Madrid não toma uma atitude... Não toma uma atitude, mano. O Real Madrid tipo assim, pô, galera, é racismo. Estamos contigo, Vinícius. Racismo é ruim, tá ligado? Aqui não, hein? Ó, Vinícius Júnior, você é nosso, hein? Tá, mas e aí? E estamos aqui no Tube Alvinegro de novo. Ah, ali não, tudo é nosso? Vamos. É um buceta seguido de um U-A-B-C. E vem mais por aí, hein? Ai, eu gosto! Cadê meu U-A-B-C, mano? Ai! E aí? E aí? Roda comendo, hein? Quebra, quebra! Quebra! Caralho! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A, B, C, A, B, C